Este é o mouse Ares, desenvolvido especificamente para quem gosta de games. Com uma memória interna para armazenar macros e comandos, permite um diferencial incrível para quem gosta de levar a sério os seus games. Com um conector banhado a ouro, possui pesos ajustáveis na parte posterior. Você pode deixar ele um pouco mais leve, um pouco mais pesado, de acordo com a sua preferência. Com a tecnologia Hades, o sensor VT5366 possui resolução variável de 50 até 3.200 dpi. Este mouse foi desenvolvido pensando em você, que gosta de jogar e quer ter um diferencial na hora de ganhar suas linhas.